Final do século XIX, República Velha. Paulistas e mineiros se revezavam na presidência da República. É neste contexto que surge um dos mais influentes políticos da época, o senador Pinheiro Machado, representante do Rio Grande do Sul. Ele combateu a política café com leite. Ele vai colocar, na verdade, o Rio Grande do Sul no primeiro plano da cena nacional. Vai ter uma influência muito grande sobre seus colegas do Senado. Provavelmente nenhum outro senador na República Velha teve essa força e esse prestígio. Em 1910, Pinheiro Machado ajudou a fundar o Partido Republicano Conservador para apoiar a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca à presidência da República contra o liberal Rui Barbosa. O país todo sabe que se é boa a situação que nos trouxe o governo Hermes, essa situação pertence, com glória, em primeiro lugar, ao nobre senador pelo Rio Grande do Sul. Se essa situação é má e desastrosa, como culpa também a sua responsabilidade pertence, acima de todos, ao nobre representante do Rio Grande do Sul. Pinheiro Machado é um operador da política. Ele vai exercer uma influência notória sobre o vice-presidente Nilo Pessanha, que completou o mandato de Afonso Pena, que morreu no cargo. E, sobretudo, é o político que inventa uma candidatura presidencial fora do eixo Rio e São Paulo, que foi o do Marechal Hermes da Fonseca. E, durante o seu governo, o governo do Hermes da Fonseca, o domínio de Pinheiro Machado era total e absoluto, e isso era percebido pela sociedade brasileira. Não eram poucas as caricaturas, não eram poucas as piadas que a sociedade fazia em relação ao presidente Hermes da Fonseca, considerado um azarento sobre todas as formas, mas piadas que mostravam a força que Pinheiro Machado detinha. Entre 1905 e 1914, o senador foi líder da bancada gaúcha, vice-presidente do Senado e da Comissão de Verificação e Reconhecimento de Poderes. A agústia de Pinheiro foi de ter controlado esse processo. Ele que, na verdade, determinava as comissões verificadoras dos poderes, quer na Câmara, quer no Senado. E estava, então, nas mãos dele o reconhecimento, isto é, a titulação, daqueles que tinham sido votados. Eleitos não, porque havia uma farsa generalizada. Uma farsa na convocação dos eleitores, no cômputo do voto das urnas. E essa farsa terminava com este final, que era o de reconhecimento. Como hoje faz a Justiça Eleitoral, com isenção, é evidente, com segurança, naquele tempo se fazia por critérios políticos. Na tribuna do Senado, Pinheiro Machado travou verdadeiras batalhas com o adversário político Rui Barbosa. Vossa Excelência é o chefe do Senado. E quando alguém fala em porcassos e caxinguelis, Vossa Excelência entende que há nisso uma referência aos membros dessa casa? Protesto. Isso não podia causar estranheza, porque Sua Excelência já nos tem dado qualificativos mais agressivos. Sua Excelência já nos chamou de múmias. Líder conservador, o general Pinheiro Machado, era chamado pelos colegas de O Chefe. A grande maioria dos senadores que conviveram com o Pinheiro Machado, ele é realmente o chefe. Ou seja, ele dá a palavra final, ele faz a agenda, digamos assim, do Senado. Um dos maiores líderes políticos brasileiros, Pinheiro Machado, não ocupou cargos do Executivo. O general Pinheiro Machado foi senador por quatro vezes, entre 1891 e 1915. Nasceu em 8 de maio de 1851, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Foi advogado, agropecuarista, militar e magistrado. Morreu assassinado, apunhalado pelas costas, em 8 de setembro de 1915, aos 64 anos. Uma morte violentíssima, trouxe uma comoção nacional. Mas, na verdade, a morte de Pinheiro Machado foi, na verdade, um atentado contra todo aquele sistema viciado de eleições. A verdade eleitoral era desprezada. E ele, na verdade, era a expressão daquilo tudo. Talvez a maior expressão desse modo impuro de fazer política, de fazer eleições. Ele é o grande símbolo de um tipo de política que se praticou no Brasil, desde a proclamação da República até 1930. Sem contar que ele vai ter uma feição dupla, digamos assim, é um político anfíbio. Ou seja, é um político, portanto, um homem do poder civil, ao mesmo tempo em que tinha formação militar. É um político, portanto, um homem do poder civil,